Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que tô louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mães para o céu Agradeça se acaso eu estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mães para o céu Agradeça se acaso eu estiver Alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber, de saber, de saber Eu acho que é muito bom Sometimes I feel like my own alone Is the city I'm living, the city of angels Lonely as I am, together we're crying I'll drive on her streets cause she's my companion I'll walk through her heels cause she knows who I am She sees my good deeds and kisses me winded I'll never worry, now there is a lie Come on, substations I wanna feel like a detective Take me to the place I love Take me the other way I'll never wanna feel like a detective Take me to the place I love Take me the other way Under the bridge downtown This way I'm drew some blood Under the bridge downtown I could not get enough Under the bridge downtown Forget about my love Under the bridge downtown I give my life away Yeah I should've seen that And I will never know I will never know At least we've seen my good рублей And say that Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, sangue bom? Samba, 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 s Samba, a marcação não tem hora marcada Fim, samba, 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 samba Fim, samba, 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 samba Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, sangue bom? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro É de você manter-se inteiro E se chegou a hora dessa roda começar Samba, a marcação não tem hora marcada Vamos todos celebrar É assim que deve ser, na moral E é assim que é Mano na cabeça, um skate no pé Samba, a marcação não tem hora marcada Fim, samba, 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 samba Fim, samba, 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 samba Maracatu 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 Maracatu